Eeeh, coisa boa! Começa agora mais um programa Vida e Saúde pra você. Vamos juntos pensar em ter uma vida mais saudável. E o assunto de hoje, ele está diretamente ligado com a nossa saúde. Assim, olha, num primeiro momento, ter uma boa noite de sono é necessidade fisiológica importante. Só que eu quero saber o seguinte, você já parou pra pensar que cada vez mais a gente dorme menos? Seja talvez por trabalhar demais, talvez passando muito tempo conectados nos smartphones, ou simplesmente porque estamos exagerando nos estimulantes. E aí algumas pessoas dizem, ah, mas no final da semana eu durmo, nas férias eu recupero. Será? Será que é possível recuperar o sono perdido? Quais as consequências que isso pode causar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eeeh, quero saber o seguinte, você tem dificuldade de aceitar as falhas de comportamento do seu esposo, da sua esposa? No claramente de hoje, o psiquiatra César Vasconcelos vai dar ideias de como lidar com os pontos fracos do seu cônjuge. E tem receita prática, saborosa, boa pra você começar a semana com muita saúde. Você vai ver aí, olha, é a salada de milho, uma opção tranquila, saudável, fantástica, pra diversificar um pouquinho o seu cardápio, trazendo praticidade pra cozinha. Boa, né? Só que agora é hora de pensarmos um pouquinho. Hoje eu trago um pensamento do Max Lucado, esse pastor e escritor norte-americano, e ele disse o seguinte, conforme caminhamos com Deus, assumimos seus pensamentos, seus princípios, suas atitudes. Assumimos o coração dele. E quando o Max Lucado escreve isso, eu fico pensando na primeira ação que ele propõe aí, quando caminhamos com Deus. Caminhar com Deus é a chave pra que a gente possa produzir qualquer coisa boa na nossa vida. E eu vou pro intervalo ali de 30 segundos, na volta tem mais Vida e Saúde pra você, mas vamos juntos, caminhando com Deus. Vida e Saúde pra você,